A número regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, na primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidente solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença, posiciona digital do leitor observando se a presença foi devidamente computada. Registro, por favor, a presença do deputado professor Cleito. A presença dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Terceira fase, terceira parte, segunda fase. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Sobre a mesa, o requerimento do deputado. Requerimento de comissão número 3.096, barra 2023. Seletivo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado que subscreve nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura de Paracatu, em nome do senhor prefeito Igor Santos e secretário de Cultura e Turismo, Igor Diniz, pelo décimo Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu, que ocorrerá entre os dias 5 e 9 de julho do corrente ano. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao prefeito Igor Pereira dos Santos e o secretário Igor Araújo Diniz. Requerimento do deputado Charles Santos. Requerimento número 4158, barra 2023. Sentido, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Abramete, senhor Antônio Meira Júnior, e a diretoria da entidade, solicitação para que seja estudada a possibilidade de viabilidade e realizar o 16º Congresso Mineiro de Medicina de Tráfico em Minas Gerais. Sala das Comissões, 14 de setembro de 2023. Deputado Bosco. São esses requerimentos. Em votação os requerimentos. Deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passamos a previdência ao professor Cleiton, para que possa ser lido o requerimento de nossa autoria. A palavra, deputado Mauro Tramonte, para a leitura dos requerimentos. Obrigado. Requerimento de comissão número 3486. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o senhor José Lúcio Mendes, fundador e presidente do Expo Cachaça, pelo apoio incondicional ao turismo e gastronomia mineira, com a cessão do espaço para divulgação e valorização dos produtos e destinos turísticos do nosso estado, na edição 2023. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, ao fundador-presidente, senhor José Lúcio Mendes, na rua Vila Rica, 1368, bairro Monsenhor Messias, Belo Horizonte. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, então, ao senhor José Lúcio. Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2023. Requerimento Mauro Tramonte, deputado. Requerimento de comissão 3487. O deputado que subscreve, requer vossa excelência, nos termos regimentais, audiência de convidados para entrega dos diplomas de congratulações aos produtores, entidades e empresas colaboradores e apoiadores do Espaço Turismo e Gastronomia, Despo Cachaça 2023. Requerente, deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 3488. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Multimarcas Administradoras de Consórcios Limitada, pelo apoio incondicional ao Espaço do Turismo e Gastronomia, cedido no Expo Cachaça 2023, para a divulgação dos produtos e destinos turísticos do nosso Estado. Requerente, deputado Mauro Tramonte. Requerimento número 4070. O deputado que subscreve, requer vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados, conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater sobre os impactos da tributação das bebidas artesanais produzidas no Estado. Minas Gerais é um dos maiores fabricantes de bebidas artesanais no mercado. Daqui saem produtos premiados mundo afora. A gastronomia mineira passa pela qualidade de nossas bebidas. Empresas garantem renda e emprego em várias localidades do nosso Estado, por essa razão. Temos que ter um olhar diferenciado para o setor, considerando o mercado competitivo. A elevação das alíquotas tributárias pode impactar negativamente o mercado e deixar de atrair novos investimentos e levar os que já estão vigentes para outros Estados. Requerimento, Mauro Tramonte. Requerimento, Comissão 4081, barra 2023. O deputado subscreve, requer de vossa excelência, nos termos de artigo 100, combinado com o artigo 128, o requerimento interno, seja realizada audiência de convidados, conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater os impactos do PL 1295, barra 2023, nos setores afetados pela proposição. Deputado Mauro Tramonte, são esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação dos requerimentos, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, se está aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, Sr. Presidente. Terceira fase, terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o projeto de desenvolvimento turístico integrado e sustentável da Cordilheira do Espinhaço. Requerido pela nobre deputada e vice-presidente Leninha. A gente gostaria de convidar aqui, para tomar assento, algumas pessoas aqui na plateia. E é o seguinte... Oi? Tá. A gente vai chamar algumas pessoas, mas os que não estiverem aqui em cima, por favor, considerem a extensão da mesa. Vai lá. Obrigado, viu? Obrigado, professor Cleito, pela gentileza de dar o espaço aqui para a gente votar esses requerimentos. Obrigado, professor. Gostaria de chamar, então, aqui, primeiramente, o nosso subsecretário de Turismo e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o Sérgio de Paula, representando também a Milena Andrade Pedrosa, secretário de Estado de Junta e Cultura. O senhor Miguel Ângelo Andrade, professor da PUC Minis, coordenador da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Obrigado. Seja bem-vindo. Herbert Salgado, professor do curso de Turismo, Universidade Federal dos Vales, dos Jequitinhonha e Mucuri. Gostaria de chamar, também, a Márcia Valéria, que é gerente de Indústria, Comércio e Serviço do SEBRAE-MG. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Podia sair daqui sem me manifestar. Claro, à vontade. Primeiro, parabenizar a deputada Leninha por essa iniciativa e, segundo, dizer que hoje não vai dar para o seu Santos. Calma, que o jogo começa às 19 horas. O jogo só acaba quando termina, tá? Veio só para poder dar uma cutucada. Não tem problema, não. O jogo começa às 19 horas, às 19 horas eu te ligo. Eu gostaria aqui, também, de registrar a presença. Tem mais algum lugar aqui? Tem. Tem? Ítalo Oliveira Mendes, secretário principal do Turismo Grão-Mongol, por favor. A mesa. Agradecer a presença, também, da Manuela Oliveira, diretor de produtos turísticos da Secult. Agradecer, também, a Geis Faria, secretária municipal do Turismo Botumirim. Muito obrigado. E demais que estejam conosco, tanto aqui, como na plateia, como também, aí, ao vivo, pela nossa TV Assembleia. Muito obrigado à nossa TV Assembleia, que faz a cobertura, brilhantemente, de todas as comissões, aí, para bem informar os mineiros nos quatro cantos de Minas Gerais. Aos 853 municípios e mais 1.800 distritos que nós temos em nossa Minas Gerais. Com certeza, a informação chega. A Geis foi anunciada, já, né? Já. Já anunciei. A Geis. É o Ítalo, já está aqui em cima. Ah, tá. Bom, você quer usar a palavra agora, deputado Leninha, ou você prefere os convidados, depois, se manifestam, que você achar melhor? Eu posso ouvir, mesmo? Claro. Lógico. Então, como a requerente, a nossa vice-presidente Assembleia, Leninha, vai falar depois, a gente vai chamar aqui, então, os convidados, para poder fazer uso da palavra. Nós podemos determinar um tempo, que até, como são poucas outras pessoas hoje que vão falar, acredito que eu, né? aqui, uns 10 minutos para cada um, no máximo, tá bom? Pode ser? Isso. Então, primeiro, a gente já passa a palavra para o Ítalo Oliveira. O Ítalo Oliveira é secretário municipal de turismo de Grão-Mocó. Pois não, Ítalo? Boa tarde, deputado, boa tarde, deputada Leninha, boa tarde a todos. Queria agradecer enormemente a oportunidade, deputado. Primeiro, parabenizá-lo, toda a defesa que tem feito aí, pela agenda de turismo no Estado, especialmente a aprovação, recentemente, da legislação que altera os valores de contribuição do ICMS turístico, né? Que é uma luta do setor há bastante tempo, então, agradecido enormemente. Da mesma forma, deputada Leninha, que tem sido a grande defensora do turismo no Norte de Minas, grande parceira do desenvolvimento do turismo no Norte de Minas, a requerente dessa audiência pública, agradecê-la também, deputada. E agradecer a todos os outros parceiros que estão aqui presentes nesse desafio aqui do projeto de estruturação do turismo da Cordilheira dos Pinhaços. Tem um dos parceiros do projeto que disse uma frase logo que a gente fez o lançamento, ele falou assim, Ítalo, a gente atirou numa formiga e acertou um elefante. Porque esse projeto, ele nasceu como um projeto regional integrado que reunia, em princípio, cinco municípios do Norte do Estado de Minas Gerais, Gromagol, Botumirim, Cristal, Itacambira e Turmalina. E depois, com a parceria do governo do Estado de Minas, do SEBRAE, do Comitê de Gestão da Reserva da Biosfera, a gente se deu conta que a gente tem uma enorme riqueza no nosso Estado que não vinha sendo aproveitada turisticamente da forma devida que é a cadeia, essa formação rochosa do espinhaço. A nossa querida Serra do Espinhaço, reconhecida há mais de 100 anos, que é a maior cadeia de montanhas do Brasil, considerada a única cordilheira do Brasil, independente desse debate acadêmico, que tem posições divergentes, que diz que é montanha ou se é serra, se é cordilheira ou se não é cordilheira. Esse território extremamente especial, que reúne 172 municípios mineiros, que reúne mais de 100 unidades de conservação, que é a Reserva da Biosfera Unesco, esse título tão importante de conservação, que é o berço da formação do nosso Estado, que é berço da formação do país e que nunca foi trabalhado de forma integrada como destino turístico. Então, quando a gente começou esse projeto no norte do Estado de Minas, e aí cinco municípios se uniram em busca de um processo de estruturação do desenvolvimento turístico, e aí, depois de um processo de estruturação de uma governança, o próximo desafio foi procurar uma identidade em comum, e quando a gente escolheu inicialmente a identidade da Serra do Espinhaço, que une esses cinco municípios, e aí essa marca, a gente utilizou até quase o lançamento, um projeto que começou em maio de 2021, e a gente fez o lançamento em maio de 2023, agora, dois anos depois. E aí, a gente, no decorrer do processo, ele acaba sendo alterado, a gente altera a marca para Cordilheira do Espinhaço, e que isso trouxe dois ganhos. O primeiro ganho do ineditismo, chamou muita atenção a esse ineditismo da Cordilheira do Espinhaço, dessa marca que não vinha sendo utilizada, mas desse place branding, como a gente fala no turismo. Mas, principalmente, da possibilidade de integração das várias partes dessa cadeia montanhosa se reconhecerem, porque a gente, essa formação que começa em Ouro Branco, no centro-sul de Minas, e se estende até Chapada e Diamantina, na Bahia, ela ganha muitos nomes. Então, é a Serra de Ouro Branco, é a Serra do Caraça, é a Serra do Corral, é a Serra do Cabral, é a Serra dos Criçais, em Diamantina, é a nossa Serra Geral, no norte de Minas. E, a partir do momento que a gente chama de Cordilheira, essas várias partes começam a se integrar, se entendem parte de um grande destino turístico, que a gente tem falado, tem a capacidade, tem o potencial de ser o terceiro maior destino de turismo de natureza do Brasil. Depois da Amazônia e do Pantanal, provavelmente, com todos os seus endemismos, as suas unidades de conservação, os seus atrativos turísticos de cachoeiras, de trilhas, tem o potencial de ser esse terceiro maior destino turístico de natureza do Brasil, sendo, dos três, o único 100% brasileiro. Porque a Amazônia, a gente tem que compartilhar a Amazônia com o Peru, Colômbia, Venezuela. O Pantanal, a gente compartilha o nosso Pantanal aqui com a Bolívia, com o Paraguai, até com parte da Argentina. Mas também, a Cordilheira não, além das suas vantagens logísticas, ser esse destino 100% brasileiro. Então, vou apresentar brevemente aqui, só mostrando esse processo aqui, e aí, por isso, agradeço aos outros convidados a oportunidade de falar primeiro para introduzir aqui, mas mostrei esse projeto que já nasceu pensando na estruturação do destino turístico, em parceria com a Secult, com o governo do Estado de Minas, que tanto tem trabalhado para o desenvolvimento do turismo na região, do SEBRAE, esse parceiro, desde a primeira hora, o SEBRAE tem feito um trabalho excepcional pelo desenvolvimento, pelo apoio ao turismo no Estado inteiro. E foi, desde a primeira reunião das mais de 20 que já aconteceram, o SEBRAE estava presente conosco. A ABETA, que não está presente aqui nessa audiência pública hoje, mas que foi um desses grandes pilares, a ABETA é a Associação Brasileira de Empresas de Turismo e Turismo de Aventura, um dos grandes pilares no apoio ao projeto. E o Comitê de Gestão da Reserva da Biosfera, que é representado pelo professor Miguel Ângelo também, que trouxe essa possibilidade de integração e estadualização do projeto. Então, a gente, falado da Cordilha, eles já comentavam, essa maior cadeia de montanhas do Brasil, que se tem desde Ouro Branco até Chapada e Diamantina, com todos os seus endemismos, com todas as suas unidades de conservação, e com o título de Reserva da Biosfera da Unesco. Essa área de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, que abriga tantas espécies ricas aí. E aí, a gente falar que, nesse primeiro momento, a gente começou um trabalho... Acho que não está passando ali, não. Aqui a gente começou um trabalho no projeto piloto, que foi essa primeira fase do projeto, que começou... Hoje ele reúne... Hoje ele reúne oito municípios, além dos cinco iniciais, a gente entrou Bocaiúva também, Mãos Claros e Olhos d'Água, e reúne duas IGRs, que é a IGR Sertão Gerais e a IGR Lago de Irapé. Então, esse destino aí, que tem todo o potencial de cicloturismo, eu vou pedir o suporte da mesa, que a gente não está passando aqui, de cicloturismo, de trekking, trilhas especiais de trekking, pode passar mais um, de observação de aves, com destaque para a rolinha do Planalto, em Botumirim, que a secretária está aqui, que é considerada uma das espécies de aves mais raras do mundo, a gente recebeu turismo nos últimos dois anos de 35 países diferentes lá no território. De anoturismo, o Gromogó hoje tem uma vinícola, a Vale do Gongo, que tem atraído turistas de toda a região para visitá-la, todo o potencial histórico e cultural, e aí a gente está falando aqui desses municípios da primeira fase, mas pensar que toda a mineração nasceu nesse espaço da Cordilheira dos Pinhaços, então, todo esse espaço de formação do Estado de Minas Gerais, que faz parte da formação do Brasil, ele nasce nesse território. E todo o potencial de artesanato que tem essa região, alguns dos artesanatos mais reconhecidos do Brasil, o artesanato da ceramista de turmalina, que faz parte do projeto, é provavelmente o artesanato brasileiro mais conhecido do exterior, artesanato de Gromogó, reconhecido nacionalmente, presente em lojas e decorações, como a Tokstok, vendido no Brasil inteiro, então, é uma região extremamente rica de artesanato. E a gastronomia mineira, hospitalidade mineira, que já é reconhecido. Vou te passar mais um, então, só comentando muito brevemente do projeto, a gente começou a estruturar esse projeto com a governança, então, a gente mobilizou os atores do território, então, a gente tem o setor privado envolvido, a gente tem o legislativo municipal envolvido, a gente tem o executivo municipal de todos os municípios envolvidos, a gente trabalhou essa identidade regional integrada, e aí esse esforço de a gente procurar essa marca que acabou se transformando na cordilheira do espinhaço, nesse grande destino de turismo e de natureza do Brasil, e construiu uma estratégia. Eu não vou detalhar a estratégia aqui, mas pode passar, mas foi um grande esforço de a gente pensar, a gente repensar a forma de se estruturar turismo no Brasil, a gente começou com uma estratégia completamente inovadora, diferente do que propunham os manuais de política pública, do que ensina a academia, com muito foco na demanda, pensando a visão de longo prazo, criando plano de ação de curto prazo, mas que se mostrou uma estratégia extremamente acertada para que a gente pudesse trabalhar o desenvolvimento do turismo. Vou te passar mais um. E aí a gente tem um plano de ação que a gente vem gerenciando encontro a encontro, e aí a gente já está no segundo ciclo de planejamento, com um projeto muito ambicioso, mas muito pé no chão, que a gente tem trabalhado e que tem dado cada vez mais resultado, seja em números dos turistas chegando no território, seja em visibilidade. Hoje mesmo eu recebi contato do jornal Zero Hora, querendo fazer uma cobertura para destacar o turismo, Zero Hora do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, destacar o turismo na região. Então, essa procura tem crescido. A gente acabou de receber, há 15 dias atrás, uma visita no território do fundador da CVC, que ficou apaixonado pelo território, já deu entrevistas, já chamou para a gente fazer reunião com a diretora da CVC para colocar produtos no mercado. Então, com todo esse apelo que tem recebido no território. E aí hoje a gente tem trabalhado gerenciando uma estratégia de monitoramento. Pode passar? Pode passar aí uma série de slides aí, eu não vou passar agora, a ideia não é... Pode passar, eu aviso ali quando parar, a ideia não é detalhar essa estratégia integrada, mas só mostrar que a gente construiu essa estratégia, um plano de ação de trabalho. Pode passar até a gente chegar ali nas ações já realizadas. Pode passar mais algumas. Então, a gente tem toda a estratégia que vem sendo implementada e gerenciada a partir do apoio dos parceiros e o envolvimento de todos os municípios. Só vou pedir parar um pouquinho. A gente já, das ações realizadas já, ao longo desses dois anos, a gente realizou audiências públicas nas câmaras de vereadores, todos os municípios envolvidos, para a gente apresentar o projeto, mobilizar a população. A gente firmou parceria aqui com o Comitê de Estudo da Reserva da Biosfera, que tem nos permitido dar o próximo passo no projeto, que é a estadualização do projeto. A ideia, a partir do ano que vem, a gente trabalhar os 172 municípios, todas as 7 GRs envolvidas, todos os projetos de trilho de longo curso envolvidos, envolver todo o território de Minas, envolvido na reserva da biosfera. A cooperação com o SEBRAE. Desde o início, o SEBRAE entrou como parceiro do projeto. Não só... Eu vou pedir mais um minutinho para encerrar aqui, mas todas essas ações, o apoio do SEBRAE, que desde o primeiro momento apoiou, não só institucionalmente, como inclusive financeiramente o projeto, e financiou várias das ações realizadas, como a marca, o benchmark. Pode passar mais algumas. A gente realizou o benchmark em Goiás, para conhecer as boas práticas, e que turismo e turismo de aventura lá, inclusive financiado pelo SEBRAE. Já estivemos estando nas grandes feiras nacionais de turismo e turismo de aventura. Essas são as fotos do nosso evento de lançamento, realizado dentro do auditório do SEBRAE, com todos os nossos parceiros, que o presidente do SEBRAE, o secretário de Estado, vários parceiros que estão aqui presentes, o que gerou uma repercussão enorme na imprensa. Tem matérias, inclusive, na imprensa internacional. Em Bratul já divulgou matérias no mercado latino-americano sobre a Cordilheira dos Pinhaços. O Ministério do Turismo já fez divulgação nacional do projeto. A gente tem trabalhado... Pode ir passando. A gente tem trabalhado a presença em feiras, a gente tem participado em parceria com a circuito das maiores feiras do setor, das feiras do Estado de Minas Gerais, das maiores feiras nacionais. Pode passar. Pode passar. E aí, só comentar que, inclusive, a gente conseguiu trazer para o território o maior evento de turismo de natureza. Acontece em Gromogol, agora, de 25 a 28 de outubro, a Beta Summit, que é o Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Natureza, que tem como mote a Beta Summit Cordilheira dos Pinhasos 2023, para a gente destacar cada vez mais essa presença desse destino. Pode passar só o... Pode ir passando. Vou só pedir ali nos reconhecimentos. Vou deixar... Pode passar as ações previstas em 2024. Só destacar ali os reconhecimentos. A gente já foi chamado, já, para apresentar o projeto como uma das melhores práticas de desenvolvimento regional do turismo no Brasil. Nesse projeto. Então, o Ministério do Turismo selecionou dez práticas no Brasil, duas por macro-região, para que apresentasse as melhores práticas nacionais de desenvolvimento regional do turismo. Uma das duas práticas selecionadas para representar o Sudeste do Brasil foi o projeto da Cordilheira dos Pinhasos. E a Secult, também, na sua seleção de melhores práticas regionais para o desenvolvimento do turismo do ano passado, também reconhecer os projetos da Cordilheira dos Pinhasos como uma das melhores práticas de desenvolvimento regional do turismo no Estado. Então, acho que, muito brevemente, era isso. Eu queria só apresentar, introduzir o projeto aqui, de, mais uma vez, ressaltar o apoio de todos esses parceiros que trabalharam aqui para que a gente conseguisse desse espaço importante ao longo desses dois primeiros anos. E o nosso desafio, a partir do ano que vem, é a estadualização do projeto. Então, o que a gente quer agora é envolver todos os 172 municípios, toda a área da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e apresentar esse destino, que é 100% mineiro, que é essencialmente mineiro, que a gente tem aqui em Minas, com toda a logística, com todo o potencial, um dos maiores destinos de turismo de natureza do país, e não um dos maiores destinos de turismo de natureza do continente, com um potencial enorme para a gente gerar trabalho, emprego e renda para as nossas populações. Obrigado, Ítalo. Se você puder, também, depois encaminhar tudo isso à nossa comissão, todas as informações, tudo é muito bem recebido, viu? A gente agradece, se você puder encaminhar tudo, a gente tira muita experiência de tudo esse trabalho aí. Parabéns. Obrigado, deputado. Gostaria de destacar aqui a presença também dos vereadores Adão e Neira Farmácia, da cidade de Porteirinha, e também vice-prefeito de Turmalina, o Arley. É isso? Sejam bem-vindos aí. Viu? A prefeita de Botubirinho está aqui? Quem é? Pode chegar aqui, minha senhora. Pode sentar aqui. Pode vir para cá. Se tiver mais algum vereador também que esteja aí, pode chegar aqui e sentar. Muito bem. Gostaria de passar a palavra agora ao Sérgio Paula, subsecretário da Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, representando também a Milena Andrade Pedrosi, que é secretária adjunto de Cultura e Turismo. Sérgio, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. E a gente agradece sempre à secretaria que todas as atividades que nós temos aqui na Comissão, Leninha, de Gastronomia e Turismo, sempre temos nós aqui, nós recebemos representantes da Secretaria da Secult, sempre atentos aqui para dar as informações, debater e trazer mais experiências para a gente. Obrigado, Sérgio. Bem-vindo. Obrigado, presidente Mauro Tramonte, deputado Mauro Tramonte. E nós que agradecemos, está deputado, em nome do senhor, da deputada Leninha, que também faz parte da comissão, agradecemos por todo esse trabalho em conjunto que a comissão tem feito, esse trabalho árduo em prol do nosso turismo, da nossa cultura. E como o Ítalo bem colocou no começo, um momento tão especial para o nosso turismo. E eu aproveito aqui para poder agradecer ao deputado Mauro Tramonte, deputado Leninha, a todos os deputados que nós tivemos a aprovação da majoração do ICMS do turismo. Um sonho antigo de todos nós que trabalhamos na política pública do turismo, mas também de todos os empreendedores do turismo, saímos de 0,1 para 0,5%. Quinto, duplicamos esse recurso. Minas Gerais é o único Estado da nossa nação que faz essa distribuição de recursos direto para os municípios, para o desenvolvimento da política pública de turismo, para esse incentivo ao turismo. E com muito esforço, e um esforço feito muito pelo reconhecimento por todos os deputados, a gente conseguiu essa majoração do ICMS. Então, eu quero agradecer, viu, deputado, deputado Mauro Tramontes, deputado Leninha, muito obrigado. Eu quero cumprimentar aqui, eu falo que o Sebrae, ele deixou de ser parceiro e ele virou cúmplice, não é, Márcia? É cúmplice da secretaria, indito todas as nossas ações, a gente realizou há duas semanas atrás o Caipi Blue, o festival gastronômico, quero cumprimentar aqui o Roger também, que está aqui com a gente, Roger, muito obrigado, foi curador lá do Caipi Blue. E um evento de sucesso, tivemos aí a participação maciça das faculdades, de todo o Estado, empreendedores, produtores e com grandes resultados. Fizemos uma ordem de negócio em parceria com o Sebrae, junto com o governo de Curaçao, entendemos, né, essa sinergia, essa possibilidade de a gente ter exportação dos nossos produtos e que a gente já conversou tanto aqui, né, deputado Mauro Tramonte, dessa possibilidade de a gente fazer exportação da cachaça, do café, do queijo, que é tão importante. É um sonho, mas está realizando. Realizando. E a Márcia chegou que já me falou que nós já temos negócios acontecendo, né, Márcia? Junto às empresas de tecnologia, junto às empresas de construção. Conversamos ontem também com a Janaína, que é representante do governo de Curaçao, e existe já esse encaminhamento também com relação à cachaça. Temos aí o nosso Caipi Blue, que é a mistura da cachaça com o Curaçao Blue. Criamos a Caipirinha Blue, né, Caipi Blue. Então, assim, é de muita alegria, tá, Márcia? E obrigado por todo o apoio. Agradeço lá o nosso presidente Marcelo, a toda a equipe, porque o SEBRAE, ele já virou cúmplice já das ações do nosso governo do Estado. Eu quero cumprimentar aqui o Luiz, da Abeta, né, Luiz? Nosso amigo também está sempre presente. Na verdade, não está o Luiz, né? Eu estou vendo aqui não é o Luizão, não. Não, que é o professor Miguel Anjos da reserva. E o Ebert, desculpa, tá, Ebert. Eu segui a cola aqui e me, né, me dei mal, tá? Mas, Ebert, obrigado pela presença. A Abeta, que é também uma grande parceira, não só nesse projeto com relação à Cordilheira do Espinhaço, mas também na construção de todo o Luiz de Aventura aqui do Estado. A gente tem feito esse, né, toda essa conversa para que a gente possa estar trabalhando. O professor Miguel está aqui com a gente, o Ítalo, secretário lá de Gromogol. E, quando a gente fala da Cordilheira do Espinhaço, aí eu vou seguir, de forma bem simples, bem sucinta, eu acho que tu já colocou muito bem, é um grande equipamento turístico, né, nós temos uma região ali, o norte de Minas, que tem um grande potencial, grandes experiências turísticas, e dentro de todo esse trabalho da Secretaria de Estado, para a gente ter esse crescimento e a diversificação. alguns anos atrás, nós tínhamos 52 municípios no Estado que concentravam esse fluxo turístico, né, e a gente está conseguindo, com muito esforço, junto da Secretaria, o Governo do Estado, mas os municípios, as instâncias de governança, para que a gente tenha essa diversificação. A gente aumente esse número de municípios que consigam atrair esse turista, que consigam desenvolver essa política pública do turismo. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância dessa majoração do ICMS. E a Cordilheira dos Pinhaços vem nesse sentido. Um projeto que foi apresentado para a gente na Secretaria, a Secretaria pulou, de cabeça, né, Ítalo? Nós temos aí a construção, não apenas, de ações de promoção, de estruturação, mas também a construção da Beta Summit. O Governo do Estado entra aí com o patrocínio da Codenge, no valor próximo de 300 mil reais também, para a gente conseguir viabilizar. Essa conversa que a gente faz quase semanal, né, Márcia? Para a gente conseguir viabilizar todas essas ações em conjunto. E, mais do que isso, a Cordilheira dos Pinhaços se tornou esse ponto de muito interesse. A gente tem levado todo o pessoal da Cordilheira dos Pinhaços, todo esse trabalho, todo esse produto turístico, em todas as feiras, todos os eventos. Fizemos o lançamento da Beta Summit, que é o maior evento de turismo de aventura do Brasil, que vai acontecer esse ano, como o Ítalo já colocou, lá em Gromogol, em toda a região ali da Cordilheira dos Pinhaços, na WTM, no nosso estande. Contamos aí com a participação do secretário, do governador. Tivemos também a presença na Trevonex, que foi a nossa feira que aconteceu aqui em Minas Gerais. Estarão com a gente na BAV, na Festuris. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para que a gente possa estar tendo essa promoção, mas também tem que ter a estruturação. e esse é o trabalho que é mais importante. No turismo, a gente fala muito que o marketing é fundamental, ele é essencial. Se a gente está hoje como o segundo maior destino do país e o destino que mais cresce, tivemos o número no mês passado de 740% acima da média nacional. Estamos agora com o índice do IATO de 70%, acima da média nacional. Esses números são robustos porque a gente tem feito esse trabalho do marketing, da promoção turística, de mostrar toda essa beleza de Minas Gerais com o objetivo muito claro de posicionar o nosso Estado como o principal destino turístico do país, que é o lugar onde ele merece fazer esse trabalho. Mas também, a gente tem que se preocupar com a estruturação, porque não adianta o turista ir e ele não encontrar ali um local estruturado, uma rota estruturada. Então, nós temos a previsão para o ano que vem, dentro do nosso processo de diversificação da oferta turística em parceria com o SEBRAE e outros parceiros, a gente estruturar uma roda turística que vai levar capacitação, qualificação, toda essa parte de promoção também, para que a gente possa estruturar todo o trade turístico, toda a cadeia turística, identificar essas experiências turísticas que têm esse potencial de atrair esse turista que vem buscar esse turismo de aventura, mas também o turismo cultural que é tão presente lá na região, como também outros segmentos turísticos que estão presentes ali, e a gente possa colocar definitivamente a cordilheira do espinhaço como um produto turístico e na prateleira de cima de todo o território nacional e a gente possa ter esse fluxo turístico, desenvolvimento que é geração de emprego e renda. Então, eu fico muito à vontade, fico muito feliz, eu quero parabenizar todos os representantes aqui do território, o Ítalo, todos os prefeitos que estão aqui presentes, os vereadores, eu quero dizer que foi um trabalho muito bem feito, mais uma vez, eu quero parabenizar o SEBRAE por ser esse parceiro, não apenas nesse projeto, mas em todos os projetos, e dizer que da parte do governo do Estado, a gente enxerga essa rota como um grande potencial e mais um vetor de crescimento do nosso turismo, para que a gente possa continuar seguindo com esses números robustos, na ponta do turismo nacional, mas, principalmente, criando uma estruturação para que a gente tenha a permanência do turismo, desse crescimento do turismo no nosso Estado. Então, quero mais uma vez agradecer, não vou me alongar, deputado, e eu quero só antes já pedir licença, eu tenho um compromisso médico, então, por volta de 17, 15, eu vou ter que me ausentar, mas a Emanuele, nosso diretor de produtos de segmentação, que muito bem representa também a secretaria, está à frente desse trabalho, com muita maestria, Emanuele, tem feito esse trabalho aqui, e até aproveito para fazer um elogio, Emanuele, tem feito esse caminho de forma muito eficaz, vai estar presente, está, deputado, e qualquer coisa nós continuamos à disposição, tá? Mais uma vez, obrigado, viu, presidente, obrigado, deputado Leninho. Obrigado, Sérgio, pelas palavras, aí, realmente, a gente tem que sempre agradecer ao SEBRAE, pela força constante e parceria com o Estado e também com essa comissão. Inclusive, secretário, nós temos um requerimento aprovado aqui nessa comissão de nossa autoria, do turismo e gastronomia para a realização do fórum técnico para debater a internacionalização da gastronomia mineira. Já está aprovado e nós vamos fazer, então, esse fórum aqui nessa comissão. Agradecer também, registrar a presença dos vereadores Rejane e Valdeci de Botubirim e Gilberto e Neguinho de Turmalina. Sejam bem-vindos aí. Só destacar aqui, Leninho, antes de passar a palavra para você, como nós estamos pela TV Assembleia e, claro, que também aqui é interativo, né? As pessoas participam, que estão nos assistindo. Nós recebemos aqui, agora mesmo, da cidade de Viçosa, pessoas se manifestando, considerando a cordilheira do Espinhaço como integrante dos estados de Minas Gerais e Bahia, considerando o programa de trilhas de longo curso como um programa de todo o território nacional, quais as estratégias de aproximar esse projeto mineiro com o estado da Bahia, se ainda não existe, se tem como existir considerando também toda a expertise baiana no setor turístico. Quem se manifesta é o Helter de Carpegin, Viçosa. Então, acho que a Manuela depois pode falar isso, não é, Sérgio? Se você quiser ir, fica às ordens e depois a gente chama a Manuela aqui para cima. Não, eu acho que tem todo esse trabalho, o governo da Bahia também é parceiro nessa promoção e sim, a Manuela depois pode explicar de forma mais técnica, mas existe sim esse planejamento, essa construção em conjunto e dizer, como o Ítalo colocou também, a cordilheira do Espinhaço é a única cordilheira que nós temos no país. Eu vou deixar de lado essa discussão teórica e vou me preocupar com a parte turística, é a única cordilheira e tão bem representa as nossas montanhas de Minas. Obrigado, Sérgio. Fica à vontade, viu? Passar a palavra para a nossa querida Leninha, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e também que é a proponente desta reunião de hoje, essa audiência pública, solicitando que os telespectadores, os internautas que estejam conosco podem mandar suas manifestações e perguntas que nós vamos repassar aqui. Leninha, a palavra é com vossa excelência. Obrigada ao presidente desta comissão, agradeço publicamente a sua disposição para a gente realizar essa audiência requerida pelo nosso mandato, pela Casa, mas também, presidente, é importante, enquanto vice-presidenta, eu não posso presidir a audiência, eu não posso fazer parte de comissão ordinária, mas eu estou na comissão extraordinária, essa comissão como suplente, isso revela o quanto esse tema é importante para mim e revela pelo lugar de onde eu vim, por aquele que eu acredito que o desenvolvimento econômico de Minas Gerais não pode ser somente dependente da mineração. Nós precisamos diversificar as economias e eu creio que uma das diversificações dessas economias vem de um projeto de lei de minha autoria que já foi sancionado pelo governador que é o turismo de base comunitária. Importante lembrar que esse projeto não foi construído pelo nosso mandato, mas foi construído principalmente com apoio, eu queria publicamente também agradecer ao Hebert, professora da UFVJM, mas também um grupo de turismólogos, de pesquisadores de Minas Gerais que vem debatendo esse tema há muito tempo e foi uma oportunidade de a gente trazer todo esse debate acumulado para a gente construir um projeto de lei que já foi sancionado e a gente vai falar um pouco mais para frente, viu, subsecretário, o que a gente está propondo como encaminhamento dessa audiência. Eu sempre acreditei, Malu Tramonte, que audiências públicas a gente vem para escutar, mas é fundamental que a gente busque caminhos, busque proposições para dar desdobramentos ao debate que a gente faz aqui nessa casa. Então, eu queria, desde já, também cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, cumprimentar o Sérgio, muito obrigada pela presença aqui, em nome dele, eu mando um abraço para o secretário Leônidas, que também é um grande parceiro do trabalho e do debate que nós fazemos aqui nessa casa. Queria cumprimentar uma grande alegria o professor Miguel Ângelo, professor da PUC, coordenador da Reserva Biosfera da Serra do Espinhaço, o Hebert, que é amigo de longa data, companheiro nosso de Minas, que é professor da Universidade Federal dos Vales, a Geis, secretária municipal de Turismo de Botumirim, o Ítalo, que também vive dialogando comigo sobre a importância da gente não pautar somente essa casa, mas efetivamente traduzir todo esse nosso desejo em política pública para que ela chegue nos municípios. Queria cumprimentar a Márcia, que está aqui do SEBRAE, importante parceiro, eu também creio muito na força do SEBRAE, acompanho bem o trabalho, parabéns. Queria cumprimentar a Emanuele, que vai ficar aqui com a gente, mas eu também queria cumprimentar aqui os vereadores, vereadora, a prefeita Naninha, que está aqui presente, os vereadores, o vice-prefeito de Turmalina, o vereador de Porteirinha, de Botumirim, enfim, o vereador de Turmalina. É muito importante, sabe por que, minha gente, a vida acontece? É lá no município, é lá. Se a gente quiser desenvolver uma boa política de turismo de base comunitária, com a gastronomia local, com o artesanato local, com as danças, com a cultura, com o saber, com os ritos dos nossos povos tradicionais e outros, acontece lá no município. Então, por isso que é importante que os gestores municipais participem desse, esse debate, e eu vi na apresentação, inclusive, a Genô e a Adão, que não tem a prefeitura de Porteirinha, então, publicamente, eu chamo o prefeito de Juraci para entrar nesse debate, porque é muito importante a gente pensar nessas outras formas de uma economia que circula, criativa, e dentro do padrão que eu acredito que é o modelo de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente não só apregou, mas acredita e constrói ao longo dos anos. Eu estou falando dos municípios porque, como eu tenho uma lei estadual de minha autoria, essa lei também já chegou em vários municípios. Então, nós procuramos estimular esse debate nas várias câmaras municipais e eu queria citar alguns deles que a gente já avançou nesse debate e também estimular os outros municípios a começarem a fazer esse debate lá nas suas câmaras municipais. Nós já temos hoje seis municípios que já têm sancionado as suas leis de turismo de base comunitária, Serranópolis de Minas, Boni de Minas, Januário, Itacarambi, Rio Par de Minas e Caldas. Outros 11 municípios, incluindo Belo Horizonte, estão discutindo também suas leis de turismo de base comunitária porque a gente quer, para além de discutir uma lei municipal, é a gente decidir no orçamento do Estado para que os municípios que tenham essa lei tenham uma vantagem comparativa no orçamento em relação aos outros. Que é uma forma do município fazer o debate, ter um orçamento próprio para aquecer, para estimular e fortalecer tudo o que tem discutido acerca do turismo local, gastronomia, cultura, artesanato, enfim. Então, é fundamental que a gente avance o debate, não só na construção da política pública, mas efetivamente como é que ela acontece lá. Eu estou dizendo isso, que nós criamos, subsecretário, um grupo de trabalho de um projeto de lei de minha autoria que é da dignidade menstrual. Nós criamos um grupo de trabalho junto com a CEDESI, a lei foi sancionada, nós fizemos tudo, o governador fez tudo, nós fizemos esse ano uma entrega simbólica de absorventes gratuitos, nós estamos com emendas parlamentares dos presídios femininos instalando em cada presídio uma unidade de produção de absorvente para que as detentas, as privadas de liberdade possam ser capacitadas a produzir absorvente e devolvam para o Estado, o Estado então distribui na escola, na unidade básica de saúde, ou seja, nós queremos também efetivamente discutir no orçamento do Estado, mas também com os deputados, como eu e Mauro Tramonte e muitos que acreditam nesse projeto da gente destinar emendas. E aí é um recado que o Leondas já sabe que desde o primeiro mandato eu cobrava secretário e é dinheiro da cultura que não chega no povo que bate o tambor na rua. Secretário, é dinheiro do povo que não tem emenda que não pode chegar para trocar a vestimenta do povo quilombola, do povo indígena, porque sempre era pautado os grandes espetáculos, não que eles sejam ruins, as grandes apresentações, mas nós temos coisa pequena acontecendo nos lugares, que é o povo que às vezes leva na marra, na unha, que não tem dinheiro na prefeitura para ajudar a pagar, que não tem no orçamento, que o Estado não pode apoiar. Então, nós precisamos começar a discutir também dos pequenos para os grandes. E eu digo nada contra os grandes espetáculos, mas os grandes centros possuem toda a condição, a estrutura, enfim, mas os lugares pequenos também têm muita cultura, têm muita gastronomia, têm muito turismo, mas que às vezes falta oportunidade para a infraestrutura, para melhorar as condições daquele lugar. Por isso, também a gente propôs para o secretário Leônidas a criação de um grupo de trabalho, porque nós precisamos avançar na lei do turismo básico comunitário, inclusive para incidir no orçamento do Estado. E para isso, nós estamos falando que, nós estamos falando dessa criação, porque para a gente é muito importante que além do sancionamento do projeto de lei, a gente ainda quer um decreto de regulamentação dessa lei. Quando regulamenta a lei é que a gente pode colocar no nosso plano plurianual, no orçamento do Estado, recursos para esses municípios que estão nesse circuito. E eu espero, Ítalo, que a gente possa, ainda este ano, tentar construir um caminho para que a gente possa colocar nesse projeto da Cordilheira recursos para a gente poder distribuir nos vários municípios, fazer eventos coletivos, conjuntos, esses festivais, os fóruns. Isso é muito importante. Aqui na casa, a gente está com a experiência de trazer todo mês a Feira da Agricultura Familiar com o apoio da Ematé. São muitos produtos que chegam aqui. Nós precisamos fazer isso em vários lugares. Nós precisamos fazer com que um lugar que eu tenha uma boa comida, a gente possa também fazer o intercâmbio dos produtos, que lá tenha o artesanato de turmalina, que lá possa ter, nós estamos falando alguns exemplos, que a gente pudesse fazer um bom intercâmbio, uma boa troca, como diz, a gente fazer permutas de produtos, circular os produtos, essa coisa da gastronomia, para mim também, que em Minas Gerais é muito forte, mas também ficou num circuito muito assim, Tiradentes, Belo Horizonte, cidades maiores. Então, a gente precisa sair da centralização, dos grandes centros, de centralizar, colocando os municípios menores, e eu sonho um dia ver uma rota turística do Estado de Minas Gerais, que possa ir do norte ao sul, que possa ir na cordilheira, e que possa apontar toda a riqueza que tem, desde cachoeira, desde a comida, da dança, da arte, dos ofícios, dos foliões, enfim, tudo que a gente tem de riqueza aqui. E eu espero que essa construção seja uma coisa para a gente demonstrar a viabilidade de outras economias, porque é uma economia que incorpora as pessoas no lugar, uma economia que não só enriquece os que vêm de fora, mas principalmente os que estão de dentro. E os de dentro constroem isso há muitos anos, e a gente, nada contra os outros empreendimentos, mas a gente precisa também enxergar os pequenos empreendimentos, as pequenas pessoas que estão naqueles municípios, que estão lá a vida inteira. E é assim que a gente enxerga. Às vezes, vem um grande empreendedor, aí ocupa o município com grandes coisas e os pequenos ficam lá, cada vez mais pobres. Ou seja, nós precisamos pensar uma forma dessa inclusão para que a gente possa favorecer também aqueles que fazem cultura, gastronomia, arte, cultura, enfim. Minhas palavras são nesse sentido, por isso eu propus essa audiência, porque é um dos temas da política que eu acredito, que eu penso que a gente pode dar uma outra dinâmica econômica para o nosso Estado, para a gente não ficar daqui 30 anos, quando essa mineração se esgotar, a gente ficar órfão de outras economias que a gente poderia ter criado agora para a gente se sustentar futuramente. Então, presidente, eu queria agradecer mais uma vez, nos colocar à disposição, os requerimentos oriundos dessa audiência, eu espero que seja aprovado na próxima e eu espero que, na medida do possível, a gente possa ir ouvindo as pessoas, transformar isso em requerimento e a gente continuar fazendo o monitoramento desse processo de resolução que o governador precisa fazer de regulamentação da lei, juntando com tudo que a gente vem discutindo aqui. Então, assim, força, coragem, que não nos falte nunca, como diz Guimarães Rosa, o sertão, essas minas que são muitas, a vida que é da gente é coragem, isso nos traz sempre para dizer que aqui no parlamento a gente quer fazer a prática da melhor política, escutando as pessoas e, acima de tudo, construindo propostas coerentes. E, na Secult, a gente precisa trazer a CEPLAG para esse debate, porque é importante a gente fazer um grupo de trabalho que inclua a CEPLAG para a gente poder movimentar recursos e discutir, a partir dessa articulação que já tem sido liderada pelo ITRO, por esse grupo aí, a gente discutir efetivamente, para além das leis, quais são os recursos públicos necessários para a gente poder fazer aquilo que a gente quer fazer. E, para o SEBRAE, eu estou até disposta nacionalmente, eu estive lá no SEBRAE nacional, a gente buscar alguns recursos específicos para essa discussão e para esse trabalho aqui, está bom? Obrigada, uma boa tarde. Obrigada, obrigado de verdade. Leninha, sempre combatente, sempre aí imbuída na melhor forma possível de trabalho, junto a todas as comissões e, maravilhosamente, comandando a vice-presidente dessa Assembleia, maravilhosamente, que recebam os nossos sempre os parabéns, maravilhosos. Junto com o nosso, lá, presidente Itadeuzinho. É o nosso menino. É o nosso menino maravilhoso, uma pessoa realmente profissional, que é o nosso presidente Itadeu Martins Leite. Ô, Ítalo, você falou agora mesmo, essa comissão é de cultura, desculpe, turismo e gastronomia. Você podia ter trazido o vinho também para a gente experimentar. Eu vi o vinho lá, é sempre bom você trazer alguma coisa, a gente sempre fala, porque não é proibido, viu, Leninha? Não é proibido trazer para a gente aqui, com certeza. Isso, Merlô do Sertão. Que legal. Fala. Claro. Só, em cima do que a deputada Leninha colocou, são dois pontos muito importantes, deputados, e eu concordo bastante, essa importância do turismo de base comunitária, esse grupo de trabalho foi criado, nós já tivemos a primeira reunião, inclusive com a participação de todos os envolvidos, e a gente espera, dentro em breve, ter essa construção, mas mais do que o grupo de trabalho, também uma outra coisa que a gente foi feito, que é muito importante ser dito, nós temos hoje no Estado acontecendo a construção do plano de turismo verde. sabe que a gente precisa falar do turismo sustentável, como a senhora bem colocou. E esse plano está sendo construído pela Secretaria de Estado, é um plano que vai editar as políticas públicas para os próximos dez anos, e considerando a lei que foi aprovada pela senhora, e também esse viés que a gente entende, que é muito importante, turismo de base comunitária, porque o turismo hoje é experiência. Não tem como se falar de turismo sem experiência. Não tem como se falar de turismo e experiência sem a gente pensar no turismo de base comunitária. Então, o principal vetor desse turismo, plano de turismo verde, além da sustentabilidade, é também o turismo de base comunitária. Tá, deputado? Então, esse trabalho já está acontecendo. E, quando a senhora fala com relação à questão da cultura, eu queria, até na fala eu esqueci de comentar, também agradecer aos deputados aqui, porque nós tivemos ontem a aprovação pelo primeiro turno do projeto Decentra, que eu acho que essa é a solução para que a gente possa realmente descentralizar a cultura do nosso Estado. Eu sou subsecretário de turismo, mas falo com muita tranquilidade, porque 43% do nosso turismo ele é cultural e vem acompanhando desde quando eu era presidente da rede a construção desse projeto. A gente precisa levar o recurso público para a cultura para os 853 municípios, o incentivo fiscal para os 853 municípios e dar condições para que todos os empreendedores possam realmente participar e estar presentes no nosso mecanismo de fomento e a gente ter essa construção. Então, quero parabenizar os dois deputados e todos os deputados que a gente teve essa aprovação ontem. Foi muito comemorado por todos nós, foi uma semana muito importante, o ICMS, depois o Decentra, e eu acho que esse é o caminho para que a gente possa estar tendo esse desenvolvimento da cultura e mostrando todas as riquezas que tem nos 853 municípios. Obrigado, Sérgio. Esse que o secretário está falando, que é o Decentra, nós aprovamos o primeiro turno ontem, não é, Leninha? Foi um trabalho muito árduo da Comissão de Cultura também, muitas emendas, algumas ajeitadas, outras aprovadas, que é realmente para descentralizar todos os valores dos trabalhos da cultura. Então, eu participo também da Comissão de Cultura, foi realmente um trabalho bem árduo, mas passou no primeiro turno, com certeza, vai ter algumas emendas sendo apresentadas no segundo, mas nós vamos aprovar no segundo turno, com certeza, se Deus quiser, para melhor o estado de Minas Gerais. Gostaria de passar a palavra, então, agora para o Ebert Canella. O Ebert, ele é professor do curso de Turismo Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucure. Ah, pois não, pois não, vocês vão trocar, está certo. Podemos passar, então, a palavra para o Miguel Ângelo, que é professor da PUC Minis, coordenador da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Bem-vindo. Dez minutos. Boa tarde a todas e a todos. Queria, em nome da deputada Leninha, uma mulher forte, nessa mesa, agradecer o convite, também agradecer a todos que têm se empenhado a conservação e a promoção talvez do único território brasileiro que ergueu esse país de forma singular historicamente. Isso deixa marcas tanto positivas quanto aquilo que a gente, como missão, deve a esses entes que estão nesses territórios. Fico muito feliz feliz de saber que uma das prioridades dessa casa, para além da voz, é promover o desenvolvimento dos lugares. E só existe lugar se tiver gente. Então, isso é muito importante. Eu trouxe uma pequena apresentação. Eu não sei se vale colocar. Sim, claro. Quem vai? Mas eu vou já... Não vou perder meu tempo, senhor presidente. Você já passou aqui? Eu passei por meio, mas se não tiver, não tem problema. O professor, ele costuma falar bem. sem... Um minutinho só. Não? Não? Não, não precisa. Cancela essa preocupação. Eu vou dizer aqui, acho que com as imagens elas ilustram, mas, com certeza, é muito importante a gente se ver no espinhaço. parece que o espinhaço está lá. Quando a gente fala da Amazônia, a Amazônia está lá. Quando a gente fala do Cerrado, o Cerrado está lá. Mas, ao contrário de tudo isso, o espinhaço talvez seja, como eu estava dizendo, a maior identidade quase que exclusivamente mineira. Eu digo que, se a gente tirar o espinhaço da paisagem, certamente, a história de Minas tem que ser recontada. Seja em função da busca das pedras preciosas atrás do Sabarabuçu, a Serra da Piedade, e que depois foi desviada para a região de Ouro Preto e Ouro Branco, na Serra do Deus Te Livre, hoje um parque maravilhoso, que é o Parque Estadual de Serra de Ouro Branco. e subindo essa cadeia montanhosa, uma nova diamantina, uma nova busca. E, coincidentemente ou não, vindo da Bahia, a ocupação do nosso Norte de Minas, que talvez tenha sido muito primeiro do que o próprio Sul. O projeto, não sei se vocês lembram bem da Logo, tem cinco linhas coloridas. Eu fiz uma provocação, o Sérgio estava presente, no SEBRAE, que esse projeto se inaugurou com cinco municípios e uma região onde a gente tem 172 municípios abrangendo uma reserva de biosfera reconhecida pelo Unesco desde 2005. e por que que isso é icônico? Porque parte de uma região onde a gente acaba de chegar enquanto reconhecimento internacional na fase 2 em 2019. Lembrando que a reserva da biosfera, ela foi reconhecida pelo Unesco em 2005 em um movimento gigantesco tal qual se inaugura esse grande programa. E a provocação que eu acredito tenha sido muito bem aceita pelo secretário Leônidas e vou dividir essa nossa alegria de estar aqui porque eu acho que isso é um dos desdobramentos é que faltam mais de 160 linhas nessa logomarca para a gente ser fiel aos 172 municípios. mas nada melhor do que começar por uma região também icônica da Serra do Espinhaço. Por dois motivos também. Aliás, muito mais. Primeiro, que muitas vezes os grandes centros, a polarização do turismo, por exemplo, na região de Ouro Preto, do quadrilátero ferrífero, próximo aqui a Belo Horizonte, ou mesmo na região do Espinhaço, Serra do Cipó, Conceição do Mato Dentro, onde a gente tem a maior cachoeira do estado de Minas, a gente pouco ouve falar desse turismo no norte de Minas. E eu não tenho dúvida que o revés dessa oportunidade é partir de lá para iluminar o sul do nosso Espinhaço para a nossa região. E a gente também não tem dúvida que é um pessoal porreta, forte, incansável, incansável e sonhador. A Reserva da Biosfera nasceu de um sonho de várias, mais de 20 instituições que preocupadas com a conservação desse espaço único se mobilizou e buscou esse reconhecimento internacional. Óbvio que nós temos vários reconhecimentos pela Unesco do nosso Estado, graças a Deus, em função dos nossos grandes patrimônios materiais, sobretudo a partir das cidades históricas. mas é o único reconhecimento de um território. Nós temos sete reservas da biosfera no Brasil. A Reserva da Biosfera hoje coordena a Rede Brasileira de Reservas de Biosfera com muita honra e responsabilidade e apoiado por outras tantas instituições e a gente consegue perceber que tudo no Espinhaço é único. É a única cordilheira, é o único espaço que atraiu o desenvolvimento, o crescimento, que é diferente de desenvolvimento, não é, deputada? Como bem disse a senhora, desenvolvimento sustentável sem sustentabilidade, não é desenvolvimento, não é crescimento. E quando a gente pensa num programa de desenvolvimento e um arranjo integrado, é respeitando exatamente essa identidade e unicidade que a gente tem em várias representações do Espinhaço. A estrada real existe por causa do Espinhaço. Ela está no Rio, de Janeiro, está em São Paulo, está em Minas, está na Bahia. O programa Cordilheira talvez seja o único mais mineiro e sendo um bom bairrista e considerando aquilo que a gente deve desenvolver a partir das nossas identidades, deixa de ser uma oportunidade e passa a ser uma missão, assim como a gente tem feito há tantos anos. E o Ítalo, junto com o professor Herbert e outros grandes amigos que nos procurou, o Ítalo primeiro, considerando essa oportunidade, eu falei, olha, ele veio pedir permissão, olha que humildade, para usar a logomarca da reserva da biosfera. Eu falei com ele, assim, eu não sou dono dessa logomarca. Então, mais do que ter uma logomarca, é ser uma logomarca. um turismo que tem uma cordilheira como identidade e desenvolvimento territorial, seja no norte de Minas, seja no espinhaço meridional, na região do planalto diamantino, até a Serra do Cipó, seja no quadrilátero ferrífero. Nós temos mais de uma centena de unidades de conservação para desenvolvimento de turismo verde. Nós temos o maior polo de atração de turismo de aventura em Minas, certamente, do Brasil é importante, talvez, seja também, no entanto, que a Beta virá para cá nesse ano e inaugurar para esse espaço que precisa de tanta coisa. Eu fiquei me perguntando aqui, e a partir da apresentação eu posso traduzir aqui em palavras, se me permitirem. Quem que tem uma cordilheira no Brasil? na verdade, não é quem tem uma cordilheira. Onde está a única cordilheira? Está aqui em Minas Gerais, propositalmente, até a Bahia, respondendo ao senhor Moraes, perguntando como que a gente chega na Bahia com esse projeto, por que a gente apoia tanto esse projeto, inclusive do Norte de Minas? Nós fomos para o Norte de Minas agora, em 2019. O limite da reserva cresceu para lá. E não faz sentido a gente chegar na Bahia sem essa região ter um fortalecimento da governança a partir da conservação e do desenvolvimento econômico de base conservacionista. Um mapa não fala muito. É fácil desenhar um mapa. A questão é dar vida ao mapa. E ele nasce com vida do Norte de Minas. Então, assim, senhor Wetter, a gente está com esse fortalecimento desse programa, buscando a fase 3 da reserva da biosfera, que é na Chapada Diamantina. mas a gente tem que fortalecer, como também bem disse a deputada Leninha, a discussão é muito importante, mas nós temos que ter projetos de lei que gerem, peço um minuto para o tempo, que gerem autonomia, porque só com autonomia a gente tem longevidade e precisa de recursos humanos, financeiros, porque o reconhecimento a gente já tem. não temos em outro lugar, isso a Unesco nos reconhece muito fortemente como exemplar, pela capacidade de mobilização e participação no território da reserva da biosfera. Precisamos de apoio, muito apoio. São 172 municípios e muitos deles não sabem que sequer estão no território reconhecido internacionalmente. A gente tem que fazer isso por essas pessoas. e a gente tem na reserva da biosfera e termino, uma unidade de planejamento territorial única. A exemplo que a gente tem hoje já sendo desenvolvido, o plano de ação territorial da Serra do Espinhaço mineiro para espécies ameaçadas de extinção. A gente está subindo serra e descendo serra com cinco, dez espécies novas para a ciência em pequenas expedições. Nós temos milhares de atrativos naturais intocados, prístinos, guardados. E a gente, com um bom programa de turismo que fortalece as identidades locais, essas paisagens naturais e culturais, certamente também é a nossa missão e vejo que nessa casa também promover esse desenvolvimento com essas novas economias que já existem muito antes da busca pelo ouro e pelo metal. Então, mais uma vez, eu agradeço a presidência da casa e também em nome da deputada Leninha e muito esperançoso e dedicado a gente se coloca à disposição para participar de grupos de trabalho, o que quer que seja, para que a gente seja espinhaço. Muito obrigado. Obrigado, professor Miguel, pelas informações. Somente a título de informação, a cordilheira do espinhaço ou serra do espinhaço compreende uma faixa de mil quilômetros de comprimento. O nome da cordilheira foi dado há cerca de 200 anos por um naturalista alemão. Seus terrenos são do proterozoico e contém jazidas de ferro, manganês, bauxito e ouro. Em 2005 foi reconhecida a reserva biosfera da Serra do Espinhaço com uma área de 30.700 km² devido à sua grande diversidade de recursos naturais. A Serra do Espinhaço pode ser considerada como o professor disse a única cordilheira do Brasil pois é singular em sua formação e forma. Em 2023 ganhou status de destino turístico oficial de Minas Gerais. Com a palavra 10 minutos Herbert Ebert Canella professor da Universidade Federal dos Vales de Quitinhonha e Mucuri. Bem-vindo. Muito obrigado Boa tarde a todos Muito obrigado Muito honrado de poder participar desse importante momento cumprimentar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputada Leninha amiga e parceira de sonho de trabalhos deputado Mauro Tramonte Obrigado Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia deputados que estão aí à luz da sensibilidade que lhes cabem no trabalho que exercem olhares sensíveis ao turismo esse importante setor socioeconômico que encontra no Brasil e em Minas Gerais um espaço importantíssimo uma plataforma de futuro a gente está falando de semear futuro no presente e essa comissão tem feito cumprido um papel importantíssimo deputada Leninha com a aprovação do PL institui na lei estadual de turismo de base comunitária esse trabalho deputado Mauro Tramonte empenhado na ampliação da área do CMS turístico provam que o exercício de sensibilidade para esse importante setor cumpre um papel importantíssimo de retorno nas expectativas da sociedade mineira então queria saudar em nome dos deputados todos os deputados de Minas Gerais assembleia legislativa em nome da universidade federal dos vasos de equitimum mucuri trazendo aqui um forte abraço do nosso magnífico reitor Eron Bonadimam da nossa vice-reitora da nossa vice-reitora Flaviana Tavares que inauguram nesse momento na universidade federal um momento especial de retomada dos trabalhos sensíveis ao que se espera de uma universidade pública federal democrática livre gratuita aproveito também para cumprimentar os colegas aqui nesse caso em nome do Sérgio cumprimenta a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo o secretário Leônidas a secretária Milena que tem empenhado e muito sensíveis as parcerias e o apoio não só à universidade mas todas as outras chancelas que a gente carrega com representações externas na universidade cumprimentar o colega Miguel e a PUC Minas com quem a gente tem uma honra de compartilhar desse hercúlio trabalho de sonhos e naturalmente de expectativas para o futuro do turismo em Minas Gerais saudar a Márcia do Sebrae que tem sido parceira desse projeto desde o início parceira de primeira hora naturalmente vereadores e prefeitos de toda a região colegas mas especialmente o colega Ítalo que tem sido aí o mentor intelectual desse processo diante da vasta expertise que acumulou no Ministério do Turismo desde quando o Ministério surgiu é importante dizer são celebrados em 20 anos já né Ítalo de Ministério do Turismo e o Ítalo com uma experiência incrível retornando à região de onde datam suas reminiscências mais antigas e o Norte de Minas porque eu tenho um profundo carinho tem com uma enorme gentileza no exercício do serviço público na Prefeitura Municipal de Gromogol compartilhado com altruísmo e maturidade toda essa expertise com os prefeitos vereadores e atores do turismo de modo geral que acreditam no turismo e que entendem a potência dessa região bom é preciso dizer no primeiro ato sobre a importância desse setor afinal de contas que setor é esse né objetivamente aqueles que não sabem o turismo movimenta 10% do PIB mundial 30% da balança de comércio e exportações gera um a cada 11 empregos no mundo e tem permitido na história das civilizações né nesses últimos 182 anos desde seu marco moderno o entendimento sobre a importância de acessar o direito às viagens entendendo as viagens como fator de desenvolvimento territorial e principalmente desenvolvimento humano é na interculturalidade que nós vamos encontrar né culturas distintas das nossas cotidianas diferentes dos nossos e esse exercício de encontrar o outro de conhecer novas paisagens novos lugares de ter novas experiências para além do dia a dia que nos cerca é que encontra no turismo a grande possibilidade a grande plataforma de transformação social é nisso que a gente acredita de outro modo olhar para essa realidade do turismo se espraiar em Minas Gerais implica em reconhecer Minas Gerais como um dos locos mais importantes para a reprodução das lógicas materiais sociais simbólicas do turismo no mundo né Minas Gerais é uma vitrine para o mundo mas é também uma plataforma de futuro para o mundo naturalmente olhando para a ciência do turismo suas dinâmicas complexidades seus entraves e perspectivas olhar para a região da reserva da biosfera já dito aqui né e apresentado pelo Ito pelo Miguel pela Leninha pelo Sérgio implica em reconhecer que nós temos uma chance né no tempo e espaço diante de tanta sensibilidade interinstitucional intersetorial reconhecer nesse território a possibilidade de transformar toda a expertise acumulada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais pelo Ministério de Turismo no âmbito do Governo Federal pelas instituições de ensino superior que cuidam de formar profissionais para esse importante setor da economia mas também nesse importante fenômeno sociocultural geografizado que é o turismo encontra-se na reserva encontra-se na reserva da biosfera a grande plataforma de futuro de Minas Gerais por que eu estou dizendo isso? historicamente olhar para essa conexão Serra Sertão Sertão e Espinhaço a luz dos livros de história dos livros de geografia pelos quais nos formamos implica em reconhecer que a ausência da manifestação da potência real sobre tudo que existe até então levantado culminou num ainda exercício de desconhecimento de uma sociedade que cresceu cresceu viajando quando era possível mas desconhecendo a real potência dos lugares de viver que nos cabiam e nesse momento se a gente observar a própria história brasileira que não nos convidou a viajar historicamente a gente está sempre sendo preparado para receber as políticas públicas e inteligência de mercado historicamente preparando lugares para receber faz com que nós encontremos nesse momento uma chance histórica de produzir efeito nesse território para se tornar uma grande escola de viagens um grande laboratório de viajantes de produção de viajantes para além das instituições de ensino superior e dos atores turísticos que trabalham enxergando no turismo essa grande plataforma de transformação Minas Gerais é uma grande escola de viajantes ainda a ser trabalhada e tratada como tal nós encontramos aqui e eu preciso registrar o Fórum Econômico Mundial ano após ano realiza uma pesquisa com as economias de turismo no mundo um ranking de 140 nações o Brasil é sempre proclamado entre o primeiro e o segundo país com o maior potencial de diversidade natural oitavo nono país em diversidade cultural no ranking de 140 nações mas sempre apresentado para lá do centésimo e vigésima colocação senhores deputados como um país que ainda não prioriza o turismo como política pública então a gente apesar de ter um potencial enorme a gente ainda não prioriza o turismo como política pública então já passa da hora de entender o turismo como política pública de saúde e educação que são as pastas historicamente mais aclamadas nos processos de registro de dotação orçamentária de registro das atenções de viabilidade de transposição de recursos enfim e das atenções diversas que cabem às pastas é preciso e já passa a hora de entender o turismo como uma grande estratégia de promoção da educação e da saúde no estado de Minas Gerais nós temos potência para isso nós temos uma verdadeira uma verdadeira história a ser descoberta e a ser pronunciada por isso porque não pensar também a partir desse processo um programa estadual que promova uma relação de turismo com a infância e por isso eu dizia nós que já viajamos sem conhecer até então podemos encontrar nesse momento a possibilidade de semear futuro no presente entendendo que essa juventude que a criançada que a primeira infância deve conhecer o estado a partir da primeira infância então nós temos a chance também da grande reserva da biosfera com esse programa Cordilheiros Pinhaça se tornar uma grande plataforma de educação para o turismo é um exercício pedagógico importantíssimo para o futuro de Minas Gerais nessa conexão Serra Sertão de outro modo é preciso criar uma cultura de viagem de turismo no estado de Minas Gerais para além da política pública e da inteligência de mercado assimilar isso num processo cultural implica no empenho de diversos atores e aí é preciso destacar que nesse momento o projeto encontra e aqui também estão representados a rede brasileira de observatóis de turismo a rede brasileira de trilhas nós tivemos uma pergunta sobre a importância das trilhas em Minas Gerais hoje integrando a rede brasileira de trilhas que realiza no próximo dia 20 o segundo congresso a gente está na expectativa que de repente haver sensibilidade para trazer para Minas Gerais o ano que vem o terceiro congresso da rede brasileira de trilhas da potência das trilhas em Minas Gerais a rede brasileira de observatóis de turismo a rede mineira de turismo de base comunitária a rede brasileira de reservas da biosfera a rede brasileira de mosaicos de áreas protegidas enfim existe um universo sem freios de instituições que já sensibilizaram entender a potência dessa região já entenderam a potência desse estado e aí obviamente na condição de professor e aqui representante da Universidade Federal dos Valos de Guitiunha e Mucuri especialmente do programa de pós-graduação em estudos rurais do curso de bacharelado em turismo um dessas universidades de Minas Gerais tal como a Universidade Federal de Ouro Preto a Universidade Federal de Juiz de Fora a Universidade Federal de Minas Gerais que também tem formação de turismólogos no curso de bacharelado em turismo é preciso dizer desse lugar também sobre a importância da formação de profissionais para o setor e obviamente do papel que a universidade cumpre a UFJM por meio do curso de turismo em especial e do programa de pós-graduação em estudos rurais tem se dedicado a esse projeto desde o início por acreditar que esse projeto elenca possibilidades transformadoras não só do território que foi aqui apresentado em toda a sua diversidade e potencialidade mas também do processo de qualificação dos profissionais que o setor demanda peço mais um minuto e já encerro a fala agradeço o processo de formação profissional para o setor implica um reflexo direto na ponta nos municípios que vão atuar durante o projeto dos profissionais que vão ser necessários para conduzir com sensibilidade e profissionalismo todos os princípios e diretrizes que vão ser estabelecidos a partir desse importante grupo de trabalho sugerido pelo deputado Leninha é fundamental dizer que a formação de turismo no Estado de Minas Gerais ainda se depara com a falta de sensibilidade muito grande das gestões municipais no sentido da contratação de profissionais para trabalhar nessa importante pasta que é a Secretaria de Turismo então nesse sentido fica aí o nosso compromisso reafirmado nosso entendimento junto aos demais colegas que integram esse grupo de professores do curso de turismo da UFJM e das demais universidades federais e cursos de turismo do Estado que a gente entende muito tranquilamente sobre a importância desse momento da oportunidade que o projeto apresenta e naturalmente nos colocando à inteira disposição enquanto universidade ambientada nesse importante território da reserva da biosfera da Sérgio Pinhaço como mais uma instituição que acredita defende e vai trabalhar arduamente para que os sonhos se tornem realidade e naturalmente para que todo esse trabalho e expertise acumulado até então possa de fato ser devolvido na perspectiva de uma política pública sólida e da inteligência de mercado também que os mineiros e os geralistas esperam de nós é isso parabéns a todos e reanimamos o nosso compromisso e o nosso sonho com esse projeto obrigado obrigado ao professor Herbert informando ao professor Miguel Ângelo que a sua apresentação estará disponível no link da comissão no site do TV Assembleia quem não deu nós não podemos ver aqui mas poderá ser acessado tranquilamente para as pessoas assistirem aí então nós estamos informando quem estiver acompanhando a gente pode tranquilamente acessar depois que estará à disposição informando também professoras nós temos um projeto de lei de nossa autoria 1146 que institui a semana estadual do turismo sustentável vocês podem dar uma olhada depois nesse projeto 1146 que é muito interessante também gostaria de manifestar também aqui a presença da senhora Edileia secretária do meio ambiente Conceição do Mato Dentro está por aqui se quiser sentar por aqui pode vir está as ordens passaremos a palavra agora para a Marcia Valéria gerente de indústria comércio e serviço SEBRAE de Minas Gerais Valéria 10 minutos muito obrigado pelo comparecimento a SEBRAE sempre conosco agradeço também o nosso abraço ao querido Marcelo boa tarde deputado Mauro Tramonte eu cumprimento a todos também em nome da deputada Leninha agradeço aí o convite tá para o SEBRAE é extremamente relevante ok é extremamente relevante importante participar dessa discussão hoje nós temos aí uma parceria bem estreita com o governo do estado onde nós alinhamos as nossas estratégias e a gente vai trabalhar com 16 rotas que são prioridades hoje para o governo do estado e a cordilheira do espinhaço é uma dessas rotas extremamente relevantes a nossa preocupação principalmente deputada Leninha quando a senhora cita do interior dos municípios pequenos que tem uma série de demandas de necessidades hoje a estratégia da unidade é trabalhar a interiorização das estratégias em sinergia com a economia criativa gastronomia alimentos e bebidas e o turismo e a gente acredita que essas três verticais essas três cadeias elas estão intrinsecamente relacionadas e ligadas a gente sabe que a gastronomia mineira é um dos pilares do turismo sabemos que a cultura também é um dos pilares extremamente relevantes para o turismo e tudo que nós fazemos aqui em Belo Horizonte a gente leva essa estratégia para o interior e existem uma série de iniciativas que nascem no interior nos municípios que tem aí uma série de iniciativas culturais que reforçam aí a mineridade que reforçam o valor que Minas tem esses pequenos empreendedores que estão espalhados por Minas Gerais eles têm uma atenção especial do SEBRAE a gente sabe da importância de darmos esse apoio a esses empreendedores e nenhuma rota turística existe sem termos esse carinho e essa atenção e esse apoio primordial aos pequenos empreendedores que fazem a nossa história e que transformam o turismo mineiro estamos extremamente integrados também com outros estados o SEBRAE trabalha em parceria com o SEBRAE do Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia que ele integra também algumas rotas mineiras que serão trabalhadas junto com o governo do estado a rota Bahia Minas nós temos a cordilheira a gente tem algumas outras rotas que a gente tem colocado como prioridade e a gente sabe da importância de termos aí esse esse trabalho alinhado com o poder público e o poder privado reforço o SEBRAE aqui a todos vocês que estão representando os municípios que fazem parte dessa rota dessa iniciativa reforço aqui o apoio do SEBRAE reforço o nosso compromisso tanto financeiro quanto técnico nas iniciativas da cordilheira e das demais rotas a gente tem essa empatia e entende a necessidade de atuarmos no que é do nosso objeto que é por meio do empreendedorismo transformar vidas a gente acredita que isso é extremamente relevante e é isso que vai desenvolver o nosso estado e o nosso país vocês podem contar com a gente ok? Muito obrigado querida Márcia gostaria de chamar aqui para falar agora o uso da palavra a Geis Faria secretária municipal de Botumirim pode chegar aqui Geis pode usar a palavra puxar o microfone para você aqui 10 minutos obrigado seja bem-vinda viu obrigada eu agradeço eu acho que em nome dos norte mineiros e do vale do Jequitinhonha a gente agradece deputado pela força e pelo que você vem lutando pelo turismo para a gente é uma luta muito árdua a gente que nós que estamos lá na ponta como foi dito aqui bem falado aqui nós estamos na luta a gente quer desenvolver nossos municípios eu também quero agradecer e parabenizar a presença do professor Miguel que faz um trabalho belíssimo a gente sempre acompanha nós lá no norte de Minas vale de Jequitinhonha a gente sempre lutando e acreditando na cordilheira ainda que era serra ainda que é uma serra ainda que é cada lugar tem a sua especificidade lá no norte de Minas vale de Jequitinhonha a gente chama de serra geral mas tantos outros nomes que são falados em Botumir em Serra do Cantagalo enfim a Secult agradecer sempre a parceria que também acreditou assim como nós o Sebrae foi parceiro assim desde do embrião desse programa desse projeto ele estava no primeiro dia de reunião primeiro dia que a gente eu sempre dizia nas reuniões que a gente começou muito nós fomos muito ousados na realidade eu acho que a palavra não tem outra em dizer que a gente foi ousado a gente sabia professor Miguel as potencialidades que a gente tinha a gente acreditava nela mas a gente estava a gente está lá no norte de Minas a gente está lá no Vale de Jequitinhonha sabe assim onde tantas outras coisas que talvez nem é legal ser citado aqui as coisas ruins talvez são ressaltadas quando a gente sai de lá e vem aqui para o centro sul onde são ressaltadas as coisas mais que não são legais e a gente sempre acreditou muito a Ebert professor Ebert professor e a Ítalo assim eu nem acho que a gente nem tem muitas palavras que a gente acabou se tornando uma família todos nós assim é por por sonhar juntos por acreditar juntos e hoje de estar aqui na Assembleia falando sobre a minha região falando sobre o meu município Botumirim que onde eu nasci onde eu quero ficar e onde eu acredito muito no potencial de lá assim é parte do sonho se tornando realidade para a gente e eu quero agradecer também assim eu acho que a minha fala é mais em questão de agradecimento aos prefeitos começou com cinco hoje são oito mas esses cinco prefeitos que acreditaram nesses cinco secretários para a gente chegar para eles entenderem que todo mês a gente tinha que ausentar que todo mês a gente tinha que nos reunir que a gente tinha que colocar ali em prática aquilo que estava tudo dentro da nossa não só da nossa cabeça mas o nosso coração também porque a gente sente esse projeto ele é mais do que só uma transformação financeira é mais do que uma transformação que a gente quer mudar nessa questão do desenvolvimento econômico do desenvolvimento sustentável principalmente por entender que tudo que a nossa queridíssima deputada Leninha disse aqui tão grandemente a gente quer sim daqui 30 anos a gente ter o que orgulhar também da onde tirar dinheiro mesmo que já foi dito tão bem aqui para o professor Ebert sobre o PIB sobre o turismo o que o turismo gera no mundo é isso que a gente quer mas esse projeto também esse programa tem muito coração esse programa tem muita alma porque esse programa tem gente gente que acredita gente que luta aos prefeitos que nunca disseram não para a gente a nossa família assim que nós deixamos a nossa família tantas vezes tantos dias para ir para falar para vir para Belo Horizonte para ir para as feiras onde foi apresentado aqui para o Ítalo até onde nós chegamos a gente deixa a nossa família a gente deixa a nossa casa mas a gente deixa a nossa cidade também que é casa mas a gente está fora dela para representá-la também então a sensação que eu tenho é de gratidão gratidão na Aninha prefeita de Botumirim que sempre nos apoiou a todos os outros prefeitos sobretudo dos cinco municípios que iniciou ao Arle vice-prefeito de Turmalina que nunca nos abandonou sempre estava lá a Regiane vereadora de Botumirim a Valdecia a Haroldo a Gilberto que Gilberto também desde sempre o Nego também desde sempre acreditou na gente assim era era um sonho era uma ousadia mas a gente queria porque tinha a gente sabia que tinha um potencial a gente é acreditou mas quando nesse acreditar nosso é porque a gente respaldava um professor Miguel a um a um deputado que visa isso aos nossos deputados federais lá do norte de Minas também que tem nos dado também essa alegria de receber também nos ajudar nesse processo e a minha fala é fala de gratidão de quem está ali também junto com a Poliana que a gente lá de turma Alina é representante da secretaria de cultura e turismo que a gente se tornou uma família mas a gente quer professor Miguel Angelo que não seja só uma família de 5 agora 8 a gente quer uma família de 172 municípios juntos sabe e para finalizar a palavra é gratidão Leninha você sabe o tanto que é a minha consideração por você e muito obrigado por tudo e por sempre obrigado gente é bom ver pessoa tão entusiasta assim determinada de coração falando assim tão emotiva para falar sobre um local tão bonito e um projeto tão maravilhoso lindo que pode se tornar muito maior ainda parabéns parabéns gostaria de passar a palavra agora para Emanuele Emanuele já é uma companheira nossa aqui diretora de produtos turísticos da secretaria de cultura e turismo bem-vinda boa tarde 10 minutos boa tarde Mauro boa tarde deputada Leninha boa tarde a todos os presentes que na grande maioria são pessoas da lida cotidiana do trabalho no dia a dia ou que eu já conhecia do ambiente da academia a minha fala vai ser muito breve é só para exaltar mesmo esse projeto que está sendo feito é um desafio no turismo é desenvolver um município quem dirá 5 ou 8 e pensar em 170 e conversando com o Ítalo entendendo melhor sobre o modelo de governança que tem sido trabalhado na região é um exemplo para que a gente possa seguir que a gente possa estimular no desenvolvimento do turismo no estado porque são as prefeituras abraçando são as pessoas abraçando é a comunidade de fato acreditando no potencial de tornar a cordilheira um dos maiores destinos de turismo do Brasil então a minha fala é mais para parabenizá-los e como o Sérgio já disse anteriormente a Secretaria de Estado segue à disposição para apoiar para que cada dia a gente tenha mais turistas chegando na região para que o artesanato para que as pessoas para que a gastronomia para que a nossa natureza seja cada vez mais valorizada é isso Obrigado Manoel Bom a gente gostaria de informar também que nós temos um projeto de lei de nossa autoria que está em tramitação que ela determina que 10% de toda a arrecadação das concessões feitas pelo estado ela seja repassada para um fundo que será usado para melhoria do turismo em nosso estado então ela está em análise eu tenho certeza que os nossos deputados vão aprovar esse projeto de lei que é de suma importância que vai ajudar a dar uma desafogada e bastante Essa comissão de turismo e gastronomia pessoal eu queria deixar claro que ela começou a existir a partir de 2019 quando nós ganhamos nós somos eleitos e nós trouxemos essa ideia aqui para a Assembleia porque não existia uma comissão de turismo e gastronomia dentro da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais num estado tão grande cheio de turismo cheio de gastronomia como esse e na época o presidente Agostinho concedeu essa aprovação e hoje a gente fica muito satisfeito por quê? porque com essa comissão de turismo e gastronomia nós fazemos requerimentos indicações propomos projetos e também mudanças de lei para que o governo possa ter condições de trabalhar cada vez mais em benefício aí do turismo e da gastronomia então essa parceria muito importante e produtiva que nós estamos com a Secult e nós esperamos que essa parceria continue nessa legislatura nós conseguimos também aí a sensibilidade do nosso presidente Tadeu Martins Leite que prontamente quando eu falei com ele falou não nós vamos continuar com essa comissão de turismo e gastronomia pela importância dela e hoje a gente fica muito satisfeito de poder estar ajudando tantos municípios dentro dos nossos limites das nossas condições e apresentando tantos projetos audiências nós fizemos dezenas de audiências públicas nós fizemos audiências públicas aí do café do queijo do vinho da cachaça da cerveja artesanal e tem muito mais ainda para ser feito então acompanhe a nossa comissão de turismo e gastronomia que ela tem reunião todas as quintas feiras às 16 horas vocês podem acompanhar sempre conosco vou passar a palavra aqui 10 minutos para Warley Francisco vice-prefeito de Turmalina pode pegar aí 10 minutos por gentileza boa tarde senhor presidente meu nome é Warley sou vice-prefeito do município de Turmalina e primeiramente é agradecer e parabenizar a deputada Leninha nossa vizinha lá que ter pedido essa audiência e agradecer o senhor senhor presidente tão prontamente atender e dizer da importância desse momento aqui para a nossa região eu acho que a assembleia está sendo ímpar quando o senhor fala da comissão de turismo e cultura num estado com tanta diversidade com tanta grandeza cultural eu acho que é importante a gente reforçar e mais ainda senhor presidente é importante que todos os deputados tenham esse entendimento porque é um ditado que fala que minas são muitas mas na verdade as gerais são mais do que as minas e nós precisamos que a assembleia tenha esse olhar para as gerais porque é lá onde o povo de fato falta a oportunidade e nesse momento presidente é importante a gente citar que nós somos de uma região que ao longo de décadas foi explorada por mais que se fala que o vale de jacchonha e o norte minas é uma região pobre na verdade todo o pensamento em desenvolvimento daquela região ela veio de cima para baixo e se você analisar por anos e anos foram retirados toneladas de diamante do rio jacchonha em sequência seu presidente veio o famoso desenvolvimento verde que na verdade é é simplesmente a eliminação da biodiversidade da nossa região tivemos também a maior barragem em altura do Brasil que é a barragem Irapé mas estamos numa região que falta água para a população para a produção e para consumo e também não temos uma energia de qualidade onde se tem a produção então quando a gente vê um trabalho vindo da base que não é de um único município mas sim de uma coletividade de uma parceria de uma união a gente vê que de fato o nosso povo é diferenciado que a nossa maior riqueza que nada nem ninguém pode tirar de nós é esse povo lutador essas pessoas que estão lá no canto de Minas ou melhor no canto das Gerais senhor presidente precisando de oportunidade e eu não posso deixar aqui de falar isso senhor presidente porque é quem mora lá é quem está lá que sabe o sabor que é que tem esse sentimento a deputada Heleninha foi perfeita nas suas colocações porque ela falou como alguém de lá como alguém que sente os sabores e sente as dores da nossa região também gostaria senhor presidente de parabenizar o nosso mentor que é o Ítalo o Ítalo foi fundamental porque através dele ele fez com que nossos municípios acreditassem que a gente é capaz de fazer a diferença que nós temos um potencial e podemos fazer com qualidade com técnica algo que hoje o SEBRAE reconhece algo que a SECUT reconhece e também deixo aqui meu abraço ao Leônidas secretário que também reconhece esse trabalho que está sendo feito e eu quero aqui nas minhas falas é pedir ao deputado Tramonte a deputada Heleninha e toda a assembleia que olhe para a nossa região nós precisamos de desenvolvimento nós precisamos de qualidade nas nossas estradas porque nós temos potenciais e a diferença de tudo que eu estou falando aqui senhor presidente é que hoje nós temos lá considerado uma das maiores reservas de lítio do Brasil que sai do mundo mas que isso não vai gerar o desenvolvimento do nosso povo porque mais uma vez seremos explorados porque quem de fato vai ter a riqueza quem de fato vai tirar aquele proveito não vai ser o nosso povo diferente do que nós estamos propondo aqui hoje do que nós estamos apresentando que é preservar que é desenvolver que é gerar emprego e renda mas principalmente colocar o cidadão do Vale de Acción e do Norte de Minas como o protagonista da sua história então turma Alina aqui eu representando o prefeito Zilmar a gente fica muito satisfeito fica muito alegre dessa oportunidade e muito agradecido e a gente conta muito com a assembleia para que vocês possam de fato abraçar esse projeto para que vocês possam ir à nossa região em especial ao deputado Tramonte que faz um trabalho belíssimo que o senhor possa sentir porque o que nós temos a oferecer lá é qualidade de vida eu tenho certeza que quem vai à nossa região vai ter o melhor da gastronomia vai ter o melhor das riquezas naturais vai ter o melhor da nossa cultura e artesanato e isso é qualidade de vida que a gente pode oferecer muito obrigado boa tarde obrigado boa tarde vice-prefeito obrigado pelas palavras prefeito eu vou falar para o senhor uma coisa esse Decentra que nós conseguimos aprovar no primeiro turno tinha um absurdo que o próprio secretário de cultura e turismo nos informou numa audiência pública que quase 90% quase 90% dos recursos de Minas Gerais eram utilizados na região centro-sul então essa aprovação desse projeto Decentra vai dar oportunidade de abranger muito mais regiões aí e com certeza a sua porque nós vamos cobrar isso também a Leninha está aqui e vai cobrar também com certeza pode ter certeza disso gostaria de passar a palavra ao vereador Gilberto vereador Gilberto da Câmara Municipal de Turmalina pois não pode usar falar bem pertinho por favor presidente Tramonte no qual cumprimento todos o presente gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham também pela TV Assembleia como disse a Geice nós estamos aí há dois anos e meio e somos uma família uma família que acredita que o turismo o ecoturismo vai transformar a nossa região vai transformar as pessoas uma região que não tem empresas a nossa região não tem empresas como disse o vice-prefeito Arlen nós não temos logística e não temos empresas as empresas que nós temos e devemos acreditar professor Ebert é o turismo turismo que vai gerar emprego para os nossos jovens para nossas mulheres através do artesanato e trazer dignidade para os nossos os homens lá daquela região e o professor Miguel Ângelo disse muito bem aonde não tem gente não tem lugar eu sou de um distrito de Turmalina o distrito de Caçaratiba estamos lá no cantinho do município mas um lugar maravilhoso nós temos lá professor Miguel Ângelo na cordilheira dos Pinhaços o maior quênio de Minas com 11 quilômetros e meio de extensão lugar maravilhoso que não perde para Capitólio de maneira alguma não perde para Capitólio pela sua beleza e pouco explorado portanto a gente pede aqui ao presidente Assembleia Legislativa de Minas Gerais que dá um apoio e que dá um apoio para aquela região que tem seu potencial e bem trabalhado e com apoio do poder público com certeza terá o desenvolvimento muito obrigado a todos abraço a todos obrigado vereador pelas suas palavras gostaria de passar a palavra agora ao vereador Adão Custódio do Câmara Municipal de Porteirinha vereador Adão boa tarde boa tarde presidente boa tarde a todos da mesa eu quero saudar em especial a deputada Leninha vice-presidente da Assembleia Legislativa e lá do norte de Minas a nossa grande deputada com muita honra saudá-la aqui nesta tarde cumprimentar os demais participantes e dizer da alegria de poder estar participando dessa audiência pública que discute com muita precisão um dos grandes potenciais de riqueza de geração de riqueza que nós temos no estado de Minas Gerais que é o turismo em especial essa discussão colocando a região norte mineira juntamente e com o Valde Jequitonha nessa discussão incluindo nesse debate nós sempre vimos o desenvolvimento de Minas Gerais sendo destinado conforme já foi falado aqui para outras regiões do estado e sendo que nós temos um grande potencial na nossa região do norte mineira vale Jequitonha que foi conhecida por muitos ou é conhecida por muitos ainda como a região pobre carente mas que nós que moramos nessa região não nos enxergamos dessa forma pelo contrário os professores aqui falaram do grande potencial da grande riqueza que nós temos na região e que pouco é explorada que pouco é conhecida e quando a gente fala pouco explorada não no sentido de explorar de dar visibilidade do potencial ela é explorada de forma irregular nós temos aí mineradoras nós temos aí um grande potencial sendo explorado de forma errada a nossa região precisa explorar as riquezas que nós temos que as riquezas naturais então nós temos em especial aqui falando pela Serra Geral e aí eu parabenizo as demais regiões que está aqui desenvolvendo mostrando o grande potencial que tem aí a região de Gramogol a Serra do Espinhaço como um todo mas nós temos na Serra Geral também nós temos lá o Parque Estadual Serra Nova que contempla ali os municípios cinco municípios de Porteirinha Serra Novas de Minas Mato Verde Rio Pardo de Minas Riacho dos Machados com um grande potencial nós temos um grande turismo cultural religioso nós temos lá em Porteirinha e em Serranópolis de Minas belas cachoeiras no caso de Porteirinha a cachoeira do Cerrado uma das mais altas do Estado de Minas Gerais mais bela do Estado de Minas Gerais nós temos uma gastronomia imensa fomos premiados agora em Araxá concorremos com diversos países do mundo com o nosso queijo com o nosso requeijão fomos medalhistas de ouro de prata de bronze com o melhor requeijão do mundo está nessa região um dos melhores queijos está na Serra Geral e que precisa ser conhecido e eu parabenizo aqui a comissão por trazer aqui essa discussão porque nós precisamos deputado Heleninha levar esse debate lá para a região lá para sair um pouquinho aqui da Assembleia Legislativa apesar de que chega em todas as pessoas mas levar esse debate lá para a região professor Ítalo está aqui grande defensor dessa região conhece muito bem e nós precisamos presidente que vocês vossa excelência tiram um espaço para poder visitar a nossa região aqui foi falada de Turmalina de Gramogol de outras regiões conheçam a nossa Serra Geral tenho certeza que vocês vão ficar encantados com o grande potencial que nós temos e que precisa ser explorado nós temos uma das mais antigas igrejas da região que é a igreja São José do Grutuba que está prestes a cair e que precisa de uma atenção do Estado nesse sentido precisa de uma atenção dos municípios do Poder Público nesse sentido porque nós não podemos deixar a nossa história ir abaixo então fico muito feliz está aqui o vereador Valdinei que veio comigo participar desta importante reunião porque nós acreditamos que o desenvolvimento da região está também no grande potencial que nós temos que é o turismo grande abraço muito obrigado obrigado vereador Adão como nós pedimos para trazer o vinho não é professor? só pode trazer o queijo e o requeijão também da próxima vez como nós pedimos o vinho eu só vou falar o seguinte todos sabem que eu faço um programa na televisão na Record que é o Balanço Geral e na semana passada e nessa semana nós fizemos duas matérias do Vale de Equitinhóia duas cidades mostrando as belezas naturais a gastronomia a cultura a arte hoje entrou uma das séries semana passada entrou outra então é um jeito de fomentar o turismo que chama o programa o quadro chama Chamos em Minas está há muitos anos na Record eu gostaria de saber se a nossa querida vice-presidente gostaria de fazer uso da palavra porque nós estamos cumprindo a finalidade e eu indago se ainda quer fazer uso da palavra só agradecer presidente agradecer mais uma vez todos vocês que aqui vieram nesta tarde eu tenho certeza presidente que depois dessa audiência com essa tanta contribuição e novidades boas eu já experimentei o vinte de Gramogol já comi e já participei de muita produção de requeijão já estive em Botumirim enfim é uma região que a minha região essa igreja que está prestes a cair lá a gente colocou um DNI na prefeitura para escorar as paredes para não cair de vez estou falando aqui com a Emanuele que a gente precisa e convidando também o Mauro Tramonte para fazer uma rodada pelo Norte de Minas e pelo Jequitinhonha conheço bem Turmalina conheço a região do Vale pela minha trabalho anterior antes de ser a Assembleia com os programas de guardar água da chuva que eu trabalhei por todo o Vale conheço bem a potencial do artesanato então quando eu falo com entusiasmo prefeito Anani eu falo daquilo que eu conheço daquilo que eu experimento no dia a dia e é claro as possibilidades da gente intercambiar com outras regiões desse projeto da Cordilheira ela é importante o professor Miguel foi uma grata surpresa nós vamos manter contato vamos conversar mais do professor Miguel Angelo para a gente também fazer movimento aqui dentro da casa deputado Mauro Tramonte de como a gente dá materialidade a isso eu sou muito pragmática eu gosto muito das coisas que a gente pode ter estudos diagnósticos mas eu gosto muito das coisas que também vão acontecendo simultaneamente para a gente enxergar enxergar aquilo que a gente pode fazer nas comunidades seja coisa simples com o Sebrae de mudar uma marca não é mudar o traço de fazer as coisas mas botar uma embalagem melhor para o produto ganhar mais adeptos enfim coisas que são simples mas que fazem muita diferença essa coisa das feiras também eu acho que que tem a gastronomia que tem o turismo que tem tudo artesanato cultura enfim são coisas que eu acredito e eu sinceramente vou estar sempre à disposição e a gente vai tentando construir os caminhos aí junto com vocês quando eu digo que a vida acontece lá viu Naninha e o Arley que a prefeitura os gestores são muito importantes não é Ítalo então a gente vai com certeza como diz nossa companheira nós vamos aumentar essa família para chegar em 172 cidades que estão envolvidas nesse projeto para a gente ganhar robustez força suficiente para a gente fazer aquilo que a gente acredita e que a gente aposta pensando nesse mundo que a gente vai deixando aí coisas boas para os que virão obrigada presidente obrigada Leninha parabéns pela iniciativa desta reunião eu gostaria de deixar claro senhoras e senhoras que quando a gente faz uma audiência pública não é só para um bate-papo não é só para conversa a gente tira proveito dessas conversas e isso se transforma em projetos de lei de requerimentos isso se transforma em novas ideias então tudo isso é registrado se vocês quiserem depois assistir está tudo registrado também aí no link da assembleia legislativa é ah tá um minutinho só que tem uns requerimentos aqui a gente está analisando tá nós vamos fazer a leitura aqui de três requerimentos que saíram justamente durante agora esta audiência pública acabei de falar da importância da audiência pública que sempre sai alguma coisa sempre sai coisas interessantes nós não podemos votar porque eu não tenho cola mas podemos mencionar o que é um requerimento aqui eu selecívo o senhor presidente da comissão de turismo e gastronomia a deputada e o deputado subscrevem requerem vossas excelências no termo do artigo 103 do requerimento do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo seculto pedido de providência para que o destino cordilheira dos pinhaços seja incluído nas estratégias de estruturação e promoção do turismo mineiro especialmente no novo plano mineiro de turismo deputada Leninha e deputado Mauro Tramonte dos mesmos deputados requerimento que seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento e gestão se plague em Belo Horizonte pedido de providência para criação em parceria com a secretaria de estado de cultura e turismo seculto de grupo de trabalho interinstitucional com o objetivo de construir propostas para a implementação do projeto de desenvolvimento turístico integrado e sustentável da cordilheira do espinhaço também da mesma deputada do mesmo deputado requerimento que seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo seculto em Belo Horizonte pedido de providência para criação em parceria com a secretaria de planejamento de estado e gestão a seplague grupo de trabalho interinstitucional com o objetivo de construir propostas para a implementação do projeto de desenvolvimento turístico integrado e sustentável da cordilheira do espinhaço esses são os três requerimentos que saíram dessa audiência e outros poderão sair não só dessa comissão de outros deputados também que estejam também interessados em fazer eles podem fazer o requerimento que eles quiserem para melhoria não é exclusivamente dessa comissão que se faz o trabalho de turismo e gastronomia aqui são 77 deputados e também nós aceitamos sugestões daqueles que estão aí fora das pessoas que estão nos assistindo a gente sempre recebe muitas informações muitas muitos posicionamentos que muitas vezes se transformam em projetos de leis então esta audiência é muito importante perfeito minha vice-presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais bem nós queremos agradecer as nossas assessorias da comissão nossas assessorias de gabinete todo o pessoal da comunicação pessoal da TV Assembleia cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos até a próxima Muito bem Obrigado